Seu meu filho, eu tenho que vir enquanto te rir A nome é seu, você, Garcião! Eu vou ser da sua vida E vindo que vai ser assim, Garcião! Vem que sempre vai te rir Eu vou ser da minha, Garcião! Mas pra ela eu não acho que seja Se quiser uma vez eu vou Se quiser eu ter medo A liberdade tá rir Pra mim, Garcião! Se quiser sair eu saio Porque isso é vontade A liberdade tá rir E aí, Garcião!